A torcida do Corinthians não para de empurrar o time, a torcida do Santos de comemorar a vitória parcial, lá vai a bola pra dentro da área, tá viva ainda, vem Felipe, já pintou o grito, o goleiro saiu, socou, a bola volta é do Elias, Jorge Henrique, cruzamento venenoso, cabeçada pro gol, toca na trave, gol! Gol! Rio! Do Corinthians! Merecida a vitória do Corinthians até aqui, Balme Maria. Merecida, o time foi, teve muito mais volume, principalmente no primeiro tempo, buscou mais, acuou o time do Atlético, teve aí o Souza na noite. Olha a bola, Carini dividiu, Biu, vai pintar o gol do Corinthians, o Biu ganhou, gol! Biu para o Corinthians! Que habilidade, hein? Que tranquilidade do Biu! Olha só, ele olhou o zagueiro, look de opção atrás, deu um toquinho pra dentro do gol. Belo gol do Biu, mostrando categoria. Biu, camisa 20! Tchau, tchau! Obrigado.